Ora, Saudações de Netwebauticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e bom ano para todos, estamos finalmente em 2021, portanto o ano que passou foi um ano muito complicado, não é que esteja melhor, mas estamos num novo ano e portanto temos sempre aquele ditado ano novo, vida nova. Com o ano novo e a vida nova, vem também a nova e tempo só, portanto às 0h, portanto à meia-noite reiniciou então aqui a loja para estes itens, portanto o Peixote, temos aqui a loja da Mestra Maki, a Mestra Maki é aquela skin de sushi, portanto tem aqui alguns estilos, o estilo pirata, o estilo VR digamos assim, ou eletrónico, este exatamente, alguns VR, está muito fixe. Depois também temos aqui a Bolsa Celina, portanto o Peixote tem uma skin bastante conhecida do pessoal, 1200 FB. Temos também aqui os Peixes Frescos, ok, portanto também é uma picareta bastante viscosa, nota-se que é viscosa, não é, 800 FB. Temos a Botareta, é uma picareta também que provém então da temporada 7, bota de ataque, é um bastão, não é, muito fixe, pá, faz este barulho assim, temos aqui também o Coral Voador, pá, tem ali os nossos amiguinhos dançarinos que já tiveram missões na temporada 3. Aí está, ui, 800 FB, temos aqui o nosso Maestro Caster, não é, que tem algumas skins, portanto tem estilos, nomeadamente tem 4 estilos, esta é uma skin que agora vale muito a pena, ok, portanto tem a parte do fogo, tem a parte do gelo e tem a parte do cubo Kevin, exatamente igual com a skin que tem a parte do fogo, a parte do gelo e a parte do cubo Kevin, portanto é uma skin agora que vale realmente a pena. A coisa tem 1.500 FB, portanto 15€, mas tem uma mochila e tanto a skin como a mochila tem então estilos, 4 estilos. Temos aqui a Almira e finalmente estas skins aparecem juntas, pá, Almira tem assim as suas versões, não é, portanto é skin que vale a pena, esta foi a última que saiu, a mochila igualmente, também com variantes, tem uma skin bastante porreirinha, lança e feitiço, aí está, com estilos, não tem todos os estilos que as outras skins têm, mas tem estilos bastante bons, fogo e gelo. Temos aqui as asas mágicas, emplumadas e feitiçadas, parte do conjunto Artes Arcanas, no jogo desde a temporada 6, isto também é um glider bastante porreirinho. Temos aqui a nossa silenciosa que pertence até ao peca gente duplo, mas aqui aparece sozinha nos tons de preto, então temos ao seguinte também bastante caracterizada, digamos assim. Temos aqui atacantes silenciosas, aí está, muito fixe, pá, estas basicamente são umas adagas, temos aqui preto desgastado, portanto é uma seguinte arma de veículos, só que veículos nem vê-los. Depois, depois, temos aqui a nossa DJ batida, não é, que tem também aqui o show de brilhos, atenção que o DJ batida tem dois estilos, agora também sem um capacete, ok? Temos aqui o show de brilhos, 2000 VBX. Temos aqui também especialista em lampejos, ok? Portanto, 800 VBX. Temos aqui o adeus ando velho. Yeah, 200 VBX. Temos aqui o libero geral, 800 VBX. Saltitante. E o travadinha. Depois, estamos aqui estas skins novas, pá, este é o conjunto então de 2500 VBX ao invés de 5500. Portanto, trás e acessórios para as costas reativas, as faces da estrela vibrando e do rosto do dedo mudam ao jogar. Portanto, muito fixe estas skins. Depois, também temos aqui as carinhas. Temos aqui também a versão feminina, esta mochila em forma de estrela. A picareta, também é bastante porreirinha. Temos o Glider. O Glider não aparece não sei porquê. Está tudo bugado. As pessoas voltam de férias para corrigirem todos os erros do Fortnite. Temos um brilho sónico. Mas, está bastante fixe. Quando os senhores usamos armas, ou seja, os disparamos armas. Nota-se ali que ele volta de férias ao início. E temos então de comprar placutão. Eu não vou comprar porque basicamente são skins porreiras. Mas, são skins que mudam muitas vistas no jogo. Se bem que aqui esta picareta poderia comprar-la. Não, mas é que vai sair muita coisa ali temos só. Portanto, vai ficar difícil comprar isto tudo. Continua aqui a noitada, a Vida da Festa, a Diva da Festa, a Estrela da Festa. E depois temos aqui também a Vislumbre. Vislumbre e o ritmo portátil. Portanto, aí está. Esta skin que também faz parte então das festas de final de ano. Ou de Party Royal. Não é? Quando aparece algum show nesse modo de jogo. Temos aqui também as facas leves. Ok. Muito nice também. Bastões luminosos. São os emotos característicos também destas datas. Bastão luminoso. Este é pequeno que veio com lentes. Temos aqui um passo. Passagio Paralhante. Soltou-se ao DJ. Toda a gente conhece isto. Porquê ainda não comprei isto? Embalos da Discoteca. 800 VBs. Breakdance. Depois temos aqui o Contei Comigo, que é um gesto que tu podes adquirir então. Então é que ele já tem, ok. Mas é um gesto do Natal que tu podes adquirir por 0 VBs. Ou se já tiveres adquirido, recebes então os VBs. De volta e podes oferecer então a pessoas, as tuas amigas, para juntarem o coral deste Natal, basicamente. Depois o Kratos. Temos aqui então o Kratos, que é uma das primeiras skins da Lendas dos Jogos. Série de Lendas dos Jogos. Temos também aqui o Mimir. Temos aqui também o Machado Leviton, que está muito bom. Temos aqui o Escudo Guardião. Não, ok. Não estava a pensar que as vezes fosse um Glider, mas obviamente tinha que aparecer um Glider. Podia ser qualquer coisa relacionada com uma mochila para ele meter nas costas. E temos aqui este Emote, que é o Emote do Kratos. Atenção que o Kratos chegou no início desta temporada 5, foi substituído pelo Masterchef, mas agora voltou à Item Shop pessoal. O Kratos ficará na Shop até dia 16 de Janeiro. Depois disso, vai levar um bom bocado até que ele apareça novamente na Item Shop. Portanto, se gostas desta skin, está na hora de o comprados. Temos aqui o pacote Lendas dos Jogos. Pá, eu não vou comprar porque basicamente este tipo de packs não é muito a minha cena. E depois temos aqui os 25 níveis de PS de batalha, que eu também acho que não vale a pena. Vai estar disponível é o Clube Fortnite, que vai ter então o Green Arrow, ou seja, o Herói Verde da DC, o Herói da DC. E vai estar disponível então para mim, a partir do dia 3 de Janeiro de 2021. Pessoal, temos então aqui mais um mês do Clube Fortnite. Será o segundo, já com uma skin exclusiva de uma parceria. Mais coisas. Desafios do Natal. Atenção, porque têm que fazer as tarefas até basicamente ao dia 5, ok? Dia 5, dia 6, coisa assim no geral. Portanto, estamos no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Portanto, basicamente até terça-feira de manhã em que termina então as operações Calafrio. Portanto, se ainda não desbloqueaste, tens duas skins, tens envolpimentos, tens riders, tens picareitas, tens emotes, e tens também muitos sprays. Portanto, é uma coisa porreirinha que tu podes então conseguir duas skins de Natal, totalmente gratuitas e é uma coisa bastante porreira porque são seguintes até bastante ficholas. Eu vou tentar aqui mostrar. Portanto, uma será esta. Comando nevado. Epá, isto está tudo bugado meu. É esta. Nem se dá aos braços. Mas pronto. Olha lá, olha lá o branco todo pixelizado. Agora está a carregar ele. Mas pronto, vocês perceberam. E depois a outra também é... Será? Será esta. É uma skin bastante porrida. Tem umas cenas ali nos pés e assim que agora não consegue subir. Epá, e já temos muitos skins de Natal, não é? Também tivemos esta que curto boé. Está muito fixe. Portanto, pessoal, se comprar alguma coisa no item Shop apoia-me. Muito obrigado. E vemos então no próximo vídeo. Fica bem. Protejam-se. E um bom ano novo para todos vocês. Netweb is off. Arrasa!